Muito bem, vamos a quem entende, vamos a quem conhece, vamos a Vlamir Blandalize. Minuto da Soja no Ar, oferecimento Copavel da Vida Luz. A vida no campo é feita de ciclos e a Copavel está presente em todas essas fases. Estar atento a todos os detalhes dessa jornada é o que garante uma colheita de alta produtividade. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Vlamir Blandalize, dois assuntos importantes para nós tratarmos aqui nesse nosso momento Minuto da Soja. Primeiramente, boa tarde, meu amigo. Boa tarde, João. Boa tarde a todos. Pois é, eu abri o programa com a principal notícia de que o corredor de exportações de grãos da Ucrânia lá pelo Mar Negro foi reaberto. Isso trouxe, claro, possibilidade de mais oferta. O trigo caiu, puxou o milho. E por que a soja também está no vermelho, Vlamir? Olha, João, a soja também está no vermelho porque, primeiro, que a China não está atuando no mercado americano, né? Ela não está passando semana, passando, e nós já vamos fechar a semana e não tem indicativo de compra chinesa. Outro fator ainda continua, alguns foquinhos de Covid lá na China. Isso o mercado teme aí, a economia mundial está passando, vai passar um aperto agora no inverno, né, João? Mas o fator principal da soja em Chicago é o dólar no Brasil em alta. Então, isso que está fazendo a pressão negativa lá. O dólar alto aqui, né? Tá, eu perdi a conexão por alguns segundos, mas entendi. Vlamir, explique o fenômeno dólar na composição dos preços. Acaba sendo bom quando tem uma alta como essa para o produtor brasileiro, mas a China sai fora das compras, como é que é? Olha, João, hoje o dólar é bom porque o mercado melhorou. O dólar em alta é bom para quem tem despesas em reais para pagar. Porque tudo que se for comprar de insumos hoje está tudo mais caro. E o pessoal vai puxar hoje porque o momento do dia foi de 5,55, né? O pico do câmbio agora de manhã. Então, se for comprar insumos hoje, as empresas para se proteger vão vender no câmbio de 5,55. Só que agora já está 5,40 e pouco, já está um pouco abaixo, né? Mas para insumos ele já puxou também, ele vai ficando mais caro. A vantagem do produtor, que nem a gente comentou no teaser, é que hoje, por exemplo, para aquele que tem dívidas em máquinas, em financiamentos em reais, a sorte está dando uma puxada. E essa semana ainda vai dar condição de fazer fechamentos melhores em reais. As cotações em dólar estão caindo, mas hoje as cotações em reais subiram, subiram geral aí. E o principal fator geral que puxou é que é esse acordo que a Rússia aceitou da ONU e alongou por mais 120 dias o corredor livre de grãos ali do Mar Negro para a saída da Ucrânia, né, João? Com destino ali passando pela Turquia. Bom, o fato é que se para vender está bom, tem que comprar. Aí está ruim. Fica caro. É, para a China está bom, né, João? Porque a China não compra em reais, ela compra em dólar, né? Então, o mercado gira no porto aqui em reais, mas eles pagam em dólar. Então, hoje, para eles comprarem, está mais barato em dólar, né? Então, está bom para eles. Ô, Flamengo, vai conversar, vem. Você também já deve ter ouvido. Eu te cortei, desculpe. Eu estou com um retorno muito fraco aqui. Mas, enfim, você deve ter também recebido telefonemas, enfim, vídeos, contatos de produtores que estão muito angustiados com o futuro, não só do país ou, principalmente, do país, da economia e, principalmente, da atividade deles, que é a produção agrícola. Tem um cenário pesado pela frente, Flamengo? Qual é a sua opinião? Olha, João, como a gente já vem falando, né? Com esse estilo de governo que pode vir para frente, uma coisa é certa. A moeda americana, ela não leva desaforo para casa. Então, a cada mexida no bigode do homem lá, certamente, nós vamos ter flutuações cambiais muito fortes. Isso vai ser uma constância. Principalmente seguindo a lógica aí do pessoal que está sendo levado para Brasília aí nessa transição, né? Então, anos nervosos viram pela frente, né? E o produtor, nesse momento, fica muito na cautela, né? Porque você compromete numa dívida ou numa compra aí baseada na posição de dólar, com a disparada, que é possível, ele acaba vendo que, em algum momento, talvez ele vai entrar com produção na linha do negativo, né, João? Então, é um ano que o produtor tem que levar muito atento, vai ser um ano de muito acompanhamento de mercado. O mercado internacional é bastante favorável, os fundamentos internacionais são bons. Pena que nós estamos entrando nessa possibilidade de um governo aí fora da casinha, né? Fora da realidade do mundo moderno, né? Ontem, o Lula, lá em Charm el-Sheikh, no Egito, respondeu para você. Sabe o que ele disse para você, Brantelis? Paciência. Quem manda agora é ele, a esquerda. É verdade. Ele disse assim, ó, o que é um teto de gasto no país? Se o teto de gasto fosse para a gente discutir que a gente não vai pagar a quantidade de juros para o sistema financeiro, que a gente paga todo ano, tudo bem. Mas se a gente fosse continuar mantendo as políticas sociais, tudo bem. Só que não. Cara, o mercado financeiro, ele chamou todo mundo de especulador. Isso, o investimento do Brasil vai fugir, hein? É, esse é um problema aí. O pessoal dos fundos de pensão e todo mundo aí tem que começar a colocar as barbas de molho, né, João? Porque com essa instabilidade aí do sistema, dos juros que podem não pagar, é um complicador, né, João? Para encerrar o Lula. Nós temos que ficar com o pé atrás. Esse povo não é confiável. Ele diz assim, como é que a gente vai garantir que a riqueza seja distribuída? Eu diria assim, Lula, trabalhando, produzindo, mas ele quer não, ele quer distribuir. Beleza. Ô, Flamir, como é que estão os negócios hoje? A riqueza é de trabalho, né, João? Você faz riqueza só com trabalho. Nenhum país ficou rico em cima do governo. Ele ficou rico em cima do povo trabalhando muito, do povo produzindo, criando empresas, girando dinheiro. Dá para ver que até um país comunista como a China, ela virou a segunda maior economia do mundo através de empresas que produziram, girou emprego, exportaram, cresceram. Não foi em cima do governo chinês, né? E o povo está lá, em frente aos queijinhos do exército espalhado pelo país de lá, numa ré, dá um pé. Ok, o Flamir, eu estou com a minha canetinha aqui, meu papelinho. Vamos aos preços de hoje. Preços da soja, brandaliza e consulta informando. Negócios do balcão hoje, quinta-feira. Olha, João, o balcão já começou nervoso, né? Porque pela manhã, antes desse pico de dólar, o balcão gaúcho, ele estava 1,73 a 1,76. Agora, com chance de 1,75 a 1,80. O pessoal já tem chance de ter a 180 do balcão. Vê como é que mudou. O balcão paranaense, catarina, paulista, triângulo mineiro, vai de 170 a 1,85 também. Puxou aí as cotações do balcão. Puxaram, João. O mercado puxou bem aí no balcão. Puxou no mercado de lotes também, né? Está no... Os lotes aí nos portos puxaram muito aí, né? Está aí os lotes, então. Como é que estão? Olha, João, naquele momento que o dólar estava acima de 5,50, ontem o mercado pagava R$186,00 na soja de novembro. Agora, pela manhã, no momento melhor, pagou R$194,00, ou seja, R$8,00 a mais do que pagava ontem. A soja de dezembro pagou R$196,00, a soja de janeiro R$198,00. E quase beliscou o lobinho de novo. Só que agora, com o câmbio recuando um pouco, ele já está falando aí na faixa de R$2,00 a menos. Ou seja, vai de R$192,00 novembro, R$194,00 dezembro, R$196,00 soja entregue agora, pagamento de janeiro. Mas é níveis bem melhores que ontem, né? Está no mínimo R$6,00 a mais nesse momento do que estava ontem. Por isso que a gente brincou aí do cavalinho ciliado, porque quem tem dívida aí de parcelas em reais, contas em reais, nós estamos num momento de pico. E o mercado financeiro e o dólar, ele pode flutuar para baixo. Basta que o governo ou o Lula assene com alguma novidade aí, que não assuste os mercados, automaticamente o dólar cai. Ou o próprio Congresso diga que não vai aprovar toda essa bancarrota aí que o pessoal lá da transição do governo está pedindo. Então, se o Congresso firmar o pé, automaticamente o dólar se acomoda e a Bolsa volta a fluir, né? Então, o mercado financeiro está querendo que o Congresso também se posicione. O Congresso está apagado, né, João? O pessoal do Congresso sumiu do mapa. É, mas eles estão mandando os recadinhos que eles não vão aprovar a PEC do Lula assim, não vão dar cheque em branco, não. Alguma coisa vai acontecer, Vlamir Brandaliza. Você sabe, você tem experiência. Eu estou aqui olhando novamente o dólar. Só aqui, rapidamente, dólar 5,45, alta de 1,33. Ô, Vlamir, quem está nos assistindo e quiser fazer negócios agora, é um bom momento? Nesse instante, pegar o telefone? Ou seja, continua assistindo a gente aí. Olha, a gente precisa da Caixa aí nas próximas semanas. É um bom momento, porque esse câmbio, ele subiu bastante já aí desde a eleição. E a economia brasileira vai bem, João. Os dados brasileiros são bons. Então, ele só está em cima da especulação, em cima do temor do governo Lula aí, das propostas que o pessoal do Lula estava fazendo. Porque a economia brasileira estava fluindo bem, né? Então, o câmbio não deveria estar perto de 5,50. Então, ele está valorizado nesse momento. Por isso que a soja hoje, em reais, está bem valorizada. Para quem ele vai precisar da Caixa, talvez seja um momento interessante. Quer dizer, se ele for para fazer negócio agora, ele pega no balcão 185, São Paulo? É, alguns lugares perto da indústria, sim. Nessa faixa, 185. E nos lotes ele pega até o quê? Mais 6 hoje, o que dá? 192 hoje? 192, a soja disponível aí nos portos, que está hoje. 194, a soja entrega agora, recebimento final de dezembro. 198, soja de agora, final de janeiro. Ou seja, cotações boas, melhores cotações aí, mais de duas semanas. E ou, né? E ou, se não quiser fazer entrega física e tal, faça a rede. Faça a rede. Ah, essa minha insistência, hein, cara? O que eu ganho com isso? Mas vamos lá. Eu ganho que a sociedade toda fica protegida, né, Valer? Essa é a nossa conclusão. Dá para fazer rede de câmbio também, né, João? É, também. Tome informação, por favor. Vlamir, deixa eu mostrar um vídeo, uma felicidade do produtor, independente dessas conjunturas políticas, esse temor político. A felicidade do produtor é receber chuvas e produzir uma soja maravilhosa. É o caso do meu amigo Moacir Guarnieri, lá em Boa Esperança do Norte, norte de Mato Grosso. Olha que soja bonita. Olha, escuta ele contando. Bom dia, João Batista. Bom dia, equipe do Tempo e Dinheiro. Aqui, ó, cheguei de Brasília ontem de tardezinho, quase à noite. Hoje de manhã, ó, às 6 horas da manhã aqui, venho olhar o meu soja aqui. Tá lindo, 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 tá chovendo. Aí, ó, mandei para vocês, choveu 60 milímetros essa noite. Esse soja aqui é do dia 29 de setembro. 29 e 30. Tá muito bom, muito bom. Então, Deus é bom, tá ajudando nós aí. E vamos torcer que o soja de bom e que nós consiga reverter essa situação ridícula que estamos vivendo no nosso Brasil aí. Que Nossa Senhora Aparecida e abençoe todos os caminhoneiros e todas as pessoas que estão lá em Brasília, que estão sofrendo. Eu fiquei nas baracas lá junto com o pessoal de Sorriso, Lucas do Rio Verde. É de chorar, gente. Mas nós vamos vencer essa guerra, tá? Grande, boa siga, Guarnieri. Essa é a essência do brasileiro. Agora, que soja linda, hein, Vlamir? É, João, a soja dele florescendo, né, formando vagem, canivetinho. Tá muito bonita. Parabéns pra ele. Tá bem conduzida. Parelha, né, deve ver que... Bom dia, João Batista. Foro de forma, tudo certinho. Já fechou a linha, né? Lavorona, vem grande produtividade aí. É que ele ganhou três chuvas, viu, Vlamir? Ele ganhou três chuvas nesses últimos dias. Essa madrugada ele ganhou mais 30 milímetros lá no norte de Mato Grosso. Que bênção, hein? Que maravilha, hein? É, ele merece. Tá bom. Ok, Moacir Guarnieri. Grande abraço, meu irmão. E vamos em frente. Não desistam, não desistam.